Um dia você vai descobrir isso E quando você faz Você vai mudar o mundo Você não tem um controle O tempo é ligeiro Na estrada da vida Somos passageiros Mas que Deus guarde Cada estrela Mais no céu As lembranças ficam Não tem como voltar Pro mesmo momento Naquele lugar Aquele sorriso Eu também Acho que eu sei o que está bem É isso aí! Se você quiser, a birthday party que você vai ter, como você vai celebrar? Eu vou fazer o que eu quero. Nós precisamos de você. Os Avengers são você, talvez mais do que eu. A criança? Você é um adventurer. Diga o nome de novo. Onde estiver, olha por mim. O meu amor não vai ter fim. Tudo que vem tem que ir. É a lei da vida. Não é feita por mim. O que é isso? É o que nós nos chamamos, de mim, como uma equipe. Onde eu vou, eu vejo o rosto dele. Onde estiver, olha por mim. Eu também sinto. O meu amor não vai ter fim. Tudo que vem tem que ir. Tudo que vem tem que ir. Tudo que vem tem que ir. É a lei da vida. Não é feita por mim. O homem de ferro.